Bom, agora um concurso da Caixa 2010. Ele pede lá, assinale a opção correta acerca do mercado financeiro. Então observe que aqui nós já vamos ter um modelo de prova que é de cinco opções. Então, é competência privativa do Banco Central a formulação das normas que disciplinam o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas. Observe o seguinte, nós vamos ver que as atribuições, as competências do Banco Central são muito fáceis de serem confundidas com as competências do Conselho Monetário Nacional. Por quê? Observe o seguinte, o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo, define diretrizes e regras para todos os segmentos em que o mercado financeiro tem algum envolvimento. Se ele define diretrizes e regras, essas diretrizes têm que ser cumpridas por todas as instituições subordinadas. Tanto pelas instituições aqui supervisoras e fiscalizadoras, como pelas instituições intermediárias ou auxiliares. Bom, e aí como que eu vou distinguir uma atribuição que é do Conselho e do Banco Central? Aí, isso é só um macete, porque nós precisamos conhecer as competências, mas é pelo verbo, ok? Então, primeira coisa, todas as atribuições do Conselho são atividades de regulação. Então, ou seja, não são de execução. Então, nós vamos ter assim, olha, formular normas, regular, criar condições, autorizar, definir as condições, propiciar. Ou seja, sempre uma atuação do ponto de vista macro, do ponto de vista normativo, ok? Quando chega na atribuição do Banco Central ou da CVM, nós vamos ver que são atividades de execução. Então, autorizar, fiscalizar, emitir moeda, punir as instituições, executar a política monetária, executar a política cambial. Então, primeiro ponto de corte, para a gente saber, olha, será que isso aqui é uma atribuição mesmo do Conselho? Porque, se eu tiver esquecido, eu vou olhar o verbo, se for um verbo de execução, nós só podemos saber que não é do Conselho Monetário Nacional. Do mesmo jeito, que se for um órgão, uma atividade de regulação, provavelmente não vai ser do Banco Central. Agora, por quê? Porque o Banco Central, a grande maioria das atividades são de execução. Mas nós vamos ter duas exceções, essas duas exceções caem, aí nós vamos, anote aí no cantinho para não esquecer. O que é a atividade de regulação do Banco Central? O Banco Central regula o sistema de compensação de cheques e outros papéis. Então, é uma atividade que, teoricamente, deveria ser do Conselho, mas é do Banco Central. E ele determina as condições que devem ser observadas para que o profissional assuma um cargo de direção numa instituição financeira privada. Então, essas duas atividades são atividades de regulação do Banco Central no caráter de exceção. As outras são atividades de execução. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos observar? Está afirmando que é a competência privativa do Banco Central a formulação de normas que disciplinam o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias. Por que que essa questão, essa competência não é do Banco Central? Porque que formular normas é uma atribuição específica do Conselho Monetário Nacional. E lá na lista que eu estou deixando para você, você vai ver assim, é a competência do Conselho Monetário Nacional disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Ok? É claro que o Banco Central vai ter uma atividade de execução relativa ao crédito. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai controlar o crédito, ou seja, ele vai fiscalizar o crédito. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tenha um mercado de crédito, o Conselho Monetário Nacional entende, de acordo até com as diretrizes do governo, que a economia está muito aquecida e que nós temos um processo inflacionário em ascensão. Aí o Conselho Monetário Nacional, que é responsável por disciplinar o crédito, vai falar o seguinte. Olha, quando um cliente for a uma instituição financeira, tomar um financiamento, esse financiamento não pode comprometer mais de 30% da sua renda. Ok? Isso aí é regular o crédito. Ou então se ele fala assim, esse financiamento pode ser feito até 30 anos, até 10 anos. Isso é regular o crédito. Papel do Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central? Qual é o papel do Banco Central? Ele vai fiscalizar se as instituições financeiras estão emprestando acima do limite permitido, que são os 30%. Então o Conselho disciplina o crédito em todas as suas modalidades. O Conselho Monetário Nacional, o Banco Central vai lá e fiscaliza, vai controlar para ver se o mercado está cumprindo as diretrizes e normas definidas pelo Conselho Monetário. Ok? Então por isso a letra A não é a nossa resposta. Vamos ver a outra. Os percentuais de recolhimento compulsório que as instituições financeiras estão sujeitas podem variar em função das regiões geoeconômicas. Olha, aqui eu vou ter que abrir um parênteses. Muito importante essa afirmativa e ela vai nos dar espaço, inclusive, para outras questões. Primeira coisa, o que é o recolhimento compulsório? Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Vamos supor que eu ganhei na loteria, ok? Ganhei na loteria, ganhei lá 100 mil reais. Não, Amara, só isso? É, lotofácil, né? Ganhei 100 mil reais. Aí eu fui lá, recebi em dinheiro, nota sobre nota. Fui lá na minha instituição financeira e deixei, coloquei esse dinheiro no depósito à vista, ok? Aí eu chego para o Zé, meu gerente, e falo assim, Zé, olha, recebi e ganhei esse dinheiro na loteria. Eu falo, ah, Amara, que bom. Você vai aplicar? Não, eu vou deixar no depósito à vista. Poderia deixar debaixo do meu colchão em casa, porque eu preciso desse dinheiro em disponibilidade. Ou seja, eu quero tirar a hora que eu quiser. Mas ali, para uma questão de segurança, eu vou colocar na conta corrente. Aí o Zé fala assim, ah, que bom, Amara. Eu falo, Zé, mas eu quero buscar a qualquer hora. Já entendi, Amara, isso é a característica do depósito à vista. Eu falo, Zé, eu posso pegar hoje à tarde. Já entendi, Amara, está disponível para você. Só que olha o que acontece. Eu coloco meu dinheiro na conta corrente, mas o Zé, como o mercado financeiro inteiro, sabe que quando o dinheiro é colocado no depósito à vista, ele não é sacado todo ao mesmo tempo. Aí o Zé fala assim, ah, vou deixar aqui 10 mil para Amara, que vai que ela vem mesmo, e vou emprestar aqui 90 mil para Maria. Se a Maria coloca esse dinheiro na conta corrente, ele também está em disponibilidade, ok? Aí o Zé fala assim, ah, vou deixar uma margem aqui para Maria, se ela viesse a cá, e vou emprestar aqui 81 mil para Valéria. Valéria deixou na conta corrente, porque ela também quer o dinheiro disponível, aí o Zé, ah, vou deixar uma margem aqui também para Valéria. e saem emprestando dinheiro. Aí observe o seguinte, se eu perguntar qual é o volume de recurso, o volume de dinheiro que eu tenho em circulação, quanto é? 100 mil? 100, 271? 27? Vou mudar a pergunta. Se eu for lá no banco, para tirar o meu 100 mil, eu tiro? Claro que tiro, o dinheiro é meu, fui lá, falei com o Zé que eu ia buscar a qualquer hora. O Manuel aqui também, e a Valéria também, Maria, né? Maria e a Valéria, ok? Mas olha, observe o seguinte, o dinheiro que a gente tinha originalmente não era 100 mil? Como é que a partir de 100 mil, nós tivemos aqui outros valores em disponibilidade? Isso aqui é chamado de multiplicação da moeda. O que é que nós temos aqui? O 100 mil é a moeda manual, ou seja, é nota sobre nota. É o dinheiro real. E aqui, esse restante, como qualquer outra quantidade que poderia vir depois, é chamada de moeda escritural, moeda virtual. O que é que isso quer dizer? Na prática, sabe o que é que o banco fez? Ele fez de conta que guardou o meu dinheiro. E eu faço de conta que acredito. Porque, na verdade, o que é que acontece? A quantidade de dinheiro que nós temos no mercado é muito inferior, o dinheiro físico é muito inferior aos saldos que nós temos. Então, por quê? Como chama isso? Isso chama reserva fracionada. Nós temos uma fração só de papel moeda em relação ao total dos saldos que nós temos. Por isso que nós temos que viver aqui numa relação fiduciária com as instituições financeiras. Ou seja, se uma instituição financeira, se a gente perder a credibilidade, deixar de acreditar na instituição financeira e for lá tirar o nosso dinheiro, se todo mundo for tirar o dinheiro das instituições financeiras, as instituições quebram. Ok? Bom, e o que isso aqui tem a ver lá com a nossa questão? O Banco Central, nós já vimos que ele é responsável pela política monetária. Política monetária trata da quantidade de dinheiro no mercado. Quando eu tenho muito dinheiro no mercado, as pessoas vão consumir muito, porque se tem dinheiro, nós vamos gastar. Esse gasto vai elevar, vai levar a economia a crescer. Então, se todo mundo tiver que comprar arroz, feijão, macarrão, neuzaldina, caderno, as empresas vão produzir. Mas nós sabemos que pelas dificuldades da nossa economia, falta infraestrutura, logística, mão de obra, qualificada, as empresas não conseguem entregar a produção na mesma velocidade que nós queremos comprar. E aí a gente tem um processo inflacionário. Ok? Então, toda vez que a gente aumenta o consumo, que a economia cresce, normalmente vem a inflação junto. Bom, e a responsabilidade pelo controle inflacionário é do Banco Central. Aí o que o Banco Central fala? Fala, ah, meu Deus, Zé de Côndio, estava tão organizada aqui a nossa economia, e agora as instituições financeiras criam moeda escritural, e isso aqui vai levar a um processo inflacionário. O Banco Central, ele não pode impedir que as instituições financeiras criem moeda escritural, mas ele pode restringir essa capacidade. Fazendo o quê? Estabelecendo aqui a obrigatoriedade de que a instituição financeira recolha uma parte, recolha compulsoriamente, uma parte desse recurso captado no mercado. Como é que isso funciona? Cada instituição financeira tem uma conta corrente dentro do Banco Central. Por isso que o Banco Central é chamado de Banco dos Bancos. Então, essa conta corrente é chamada de reserva bancária. Ok? Vou expandir a reserva bancária para cá. Essa reserva bancária funciona como uma conta corrente normal. Então, o cliente foi fazer um depósito, a reserva bancária ficou superavitária. Sacamos dinheiro, a reserva ficou deficitária. Tudo bem, vamos supor que nós captamos lá, essa instituição financeira captou lá os R$ 100 mil. Se não existir nenhuma restrição a essa instituição, ela vai pegar esses R$ 100 mil e vai emprestando, emprestando, emprestando e vai aumentar a quantidade de dinheiro no mercado que vai favorecer a inflação. O que o Banco Central pode fazer? Ele fala assim, uma parte desse dinheiro vai ficar, vai permanecer na reserva bancária, mas ele vai ficar compulsoriamente retido. Então, vamos supor que o compulsório fosse 50%. O que significa? É que a instituição financeira só ia poder emprestar a partir de uma base de R$ 50 mil. Ok? Aí o restante, o restante está bloqueado, compulsoriamente bloqueado. Tudo bem? Bom, agora vamos ali na questão. O que a questão fala? Olha, quem é que estabelece o limite do compulsório? Porque observe o seguinte, se eu quiser restringir a capacidade de criar moeda escritural das instituições financeiras, o percentual do compulsório cresce. Então, tem lá R$ 100 mil, eu quero restringir a capacidade de criação de moeda escritural, posso colocar lá um compulsório de 90%, de 80%. Se a gente quiser aumentar a liquidez da economia, ter mais dinheiro no mercado, nós vamos diminuir o compulsório. Tudo bem, de quem é essa competência? Cuidado que nós precisamos ter, porque essa competência é uma competência compartilhada. Nossa, compartilhada por quem? Compartilhada por duas instituições que compõem o subsistema normativo, que vai ser quem? Conselho Monetário Nacional e Banco Central. Como que é esse compartilhamento? Observe o seguinte, a legislação fala assim, o Conselho Monetário Nacional pode determinar o percentual do recolhimento compulsório até 60%, ou seja, qualquer percentual até o limite de 60%, sobre o quê? Sobre depósitos e outros títulos contábeis. Então, quando fala que o Conselho Monetário pode definir até 60% sobre depósitos ou outros títulos contábeis, significa que nesse bloco de depósitos, o que é que eu tenho? Depósito à vista, eu posso ter depósito a prazo, posso ter caderneta de poupança, posso ter depósitos judiciais, várias contas, tipos de depósito. E outros títulos contábeis pode ser aqui sobre empréstimos e pode ser recurso em trânsito de terceiros. Tudo bem. O que isso quer dizer? Conselho Monetário Nacional define o percentual do compulsório até o limite que ele quiser. O depósito compulsório sobre todas essas contas até o limite que ele quiser? Não. Sobre as contas que ele quiser até o limite de 60%. Guardem esse número. Bom, o Conselho Monetário Nacional pode definir percentuais diferenciados em relação à localização das instituições financeiras, que são o quê? As regiões geoeconômicas. Então, por exemplo, há uma região mais carente, o Norte de Minas, precisa de mais financiamento. Então, o Conselho entende que não vai restringir a capacidade de emprestar dinheiro das instituições financeiras, aí coloca um percentual menor do que, por exemplo, lá em São Paulo. Ok? Bom, além disso, o que o Conselho Monetário Nacional pode definir? Ele fala assim, olha, instituição financeira, você tem aqui esse valor retido no compulsório, mas eu posso, eu, Conselho Monetário Nacional, posso permitir que você deixe de fazer esse recolhimento compulsório se parte desse recurso se parte desse recurso ou até a parte, o percentual que ele estabelecer, for direcionado para o financiamento do setor agrícola, por exemplo, ou for direcionado para a aquisição de carteira de recebíveis de instituições médias e pequenas. Então, o Conselho pode substituir a obrigatoriedade do recolhimento compulsório por outros direcionamentos que ele entender que sejam interessantes. Ok? Cuidado que nós precisamos ter que o Banco Central, ele também tem autoridade para definir o percentual do recolhimento compulsório. Só que no caso do Banco Central, ele pode definir até, guardem esse percentual que isso é uma questão normal, até 100% sobre o que? Sobre depósito à vista. E até 60% sobre outros títulos contábeis. Então, o que isso quer dizer aqui? Em relação aos depósitos em geral, o Banco Central não tem autonomia, ele só tem autonomia para mexer no compulsório sobre depósito à vista. E aí, pode ser até um percentual superior ao do Conselho Monetário Nacional que é até 100%. Em relação aos outros títulos contábeis, coincide aqui com a competência do Conselho Monetário Nacional. Aí você deve estar pensando assim, não, Mara, mas aí agora eu pirei. E se na questão perguntar lá, quem é que define o compulsório e tiver a opção do Banco Central e do Conselho? Não, ele não vai cair assim. Como é que cai? Do jeito que está ali na questão de uma forma genérica, falando assim, o recolhimento, os percentuais de recolhimento compulsório a que as instituições financeiras estão sujeitas, podem variar em função da região geoeconômica. está certíssimo? Está certíssimo. Nós vimos, tanto o Conselho como o Banco Central podem definir o percentual e ele pode ser diferente em função da região geoeconômica ou da autorização para, aí do caso, autorização do Conselho para usar parte do compulsório em outras questões, como financiamento ao setor rural ou aquisição de carteira de recebíveis. Ou então, vem assim, qual é a instituição responsável por definir ou que tem a competência de definir o recolhimento compulsório até 100% do depósito à vista? Aí não tem dúvida, eu tenho que saber que é Banco Central. Ou então, se falar, é competência do Conselho definir o recolhimento compulsório até 60% sobre depósitos e outros títulos contábeis? Eu tenho que saber que é o Conselho. Ok? Então, esse quadrinho ali é importante a gente guardar porque caem muitas questões sobre compulsório. Tudo bem? Vamos ver aqui, essa está correta, vamos ver outra afirmativa. As operações de hot money, vendor finance e créditos rotativos constituem instrumentos típicos de atuação dos bancos comerciais no mercado monetário. Então, observe o seguinte, as operações de hot money, vendor finance e créditos rotativos instrumentos típicos de atuação dos bancos comerciais. Olha, não só dos bancos comerciais, tá? Quando eu falo do vendor, por exemplo, vendor é um financiamento que você faz. Por exemplo, vamos supor que eu tenha lá uma grande empresa. Essa grande empresa vai vender, ela é fornecedora para pequenos, várias pequenas outras empresas. Então, o que é a operação de venda? A instituição financeira vai financiar a empresa pequena para comprar o produto da grande empresa. Mas, para não correr o risco ou para diminuir o risco, quem vai dar a garantia é a empresa vendedora. Ok? Então, vamos supor, uma grande fornecedora de peças e vai fornecer para várias pequenas empresas. O banco vai financiar as empresas pequenas com a garantia da empresa vendedora. Ok? Isso não é uma operação típica de banco comercial. É uma operação típica de instituição que atua no mercado de crédito. Ok? Letra D. As operações do mercado interfinanceiro, mercado interfinanceiro é o mercado de atuação entre as instituições financeiras, são destinadas a atender ao fluxo de recursos demandados pelas instituições financeiras e são lastreados em certificados de depósitos bancários. Por que essa questão está errada? Está errada pelo seguinte, quando eu tenho uma instituição financeira e aí eu vou me relacionar com os clientes do mercado. Ok? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, as empresas. Tudo bem, quando eu instituição financeira vou fazer uma operação com um cliente, pessoa física ou jurídica do mercado, nós vamos trabalhar com o título que vai ser chamado certificado de depósito bancário. Ok? Quando eu faço uma operação instituição financeira com instituição financeira é uma operação interbancária ou interfinanceira. Então essa operação observe que ela vai ser lastreada num certificado de depósito interbancário e não um certificado de depósito bancário. Ok? Então resumindo aqui, eu tenho o banco A, tenho o banco B e aqui eu tenho os clientes. Então eu banco A preciso de fluxo, preciso de captar recurso. Se eu capto desse cliente que está na agência, então eu sou devedora em relação a esse cliente, não é isso? Peguei o dinheiro dele. Eu vou emitir um título que é comprovante representativo do direito que esse cliente tem de receber esse dinheiro daqui a um tempo. Então esse título é chamado certificado de depósito bancário. Se eu estou precisando de dinheiro e não conseguir captar do meu cliente lá na rede, eu posso pegar emprestado com o banco B que tem dinheiro sobrando. Mas eu também preciso emitir um documento representativo dessa dívida. Então só que aí o documento que eu vou emitir é um certificado de depósito interbancário ou interfinanceiro. Por isso que essa questão aqui está errada. Ok? E a última aqui nas operações de crédito direto ao consumidor chamado CDC as instituições financeiras estão desobrigadas de informar previamente ao cliente o custo efetivo total. Olha, isso é uma das maiores preocupações hoje do mercado financeiro a informação exata do custo de uma operação de crédito. Então a instituição financeira tem que informar no extrato tem que informar no contrato o custo se é uma operação por exemplo mensal o custo da taxa de juros mensal quanto que nós vamos ter inclusive de tributação e o custo efetivo total. Isso aí é uma obrigação legal. Então aqui a nossa resposta letra B os percentuais do compulsório aqui as instituições financeiras estão sujeitas podem variar em função das regiões geoeconômicas lembrando que é uma atribuição compartilhada conselho monetário e banco central banco central define até 100% do compulsório sobre depósito à vista ou até 60% sobre outros títulos contábeis e o conselho até 60% sobre todos os depósitos e também até 60% sobre outros títulos contábeis. É muito comum cair também assim quem é responsável pelo recolhimento do depósito compulsório é o banco central o banco central é responsável pelo recolhimento dos depósitos compulsórios e voluntários voluntários é aquela parte que não está retida pode ser chamado também de depósito de livre movimentação tudo bem?